Música 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 Fala em quem tem Eu faço as opiniões Tudo, tudo é trito O tempo Pode apagar Mas costumou na palavra Eu sou o secretário A cruz de um tiro E vitória Fica, não vai me amarrar Fica, não vai me manipular Fica, não vai me dar É sério a minha vida Fica, não vai me matar Fica, não vai me matar Fica, não vai me matar Tchau, tchau. 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 Tchau.